O Local Ocean Club apresenta Dia 13 de Maio, a Grande Festa 11º aniversário da Cruzeiro Produções Com os DJs Capiro Jr. e Lilio E os músicos J1, JD e NKJ1 Apoios, Neko Gama, LS Republicano, Nuno Monster e Dial Gama Se tens alguma recordação ou fizeste parte da Cruzeiro Junte-te à festa e localiza-te E a festa e localiza-te à festa e localiza-te